Então vamos cantar, o Senhor está pra chegar, ou então, que germine o Salvador. Ação a cada dia, das alturas ou valhem os céus, e das nuvens que chovam a justiça, e a terra se abra o amor, e germine o Deus Salvador. Ação a cada dia, das alturas ou valhem os céus, e das nuvens que chovam a justiça, e a terra se abra o amor, e germine o Deus Salvador. Vem de novo restaurar-nos, de que lado estarás, indignado contra nós, e a vida não darás. Salvação e alegria, outra vez não nos trarás, das alturas ou valhem os céus, e das nuvens que chovam a justiça, e a terra se abra o amor, e germine o Deus Salvador. Salvação e alegria, outra vez não nos trarás, e a terra se abra o amor, e germine o Deus Salvador.